Olá amigos, estou aqui para desejar um Feliz Natal e que possamos, se Deus quiser, em 2021, ter um ano de muita felicidade. 2020 foi difícil, mas com certeza 2021 vai ser muito melhor. Esse povo do meu estado, esse povo que sempre que eu precisei, sempre me estendeu mão. Por isso, Mafisa, estamos aqui para desejar tudo de bom a esse povo maravilhoso. Petacão, quero aproveitar também e desejar um Feliz Natal para todas as mulheres e todas as famílias que estão aqui nos ouvindo. Feliz Natal e um Feliz Ano Novo e em especial a Rio Branco, que nesse ano de 2020 nos ajudou muito. Tenho certeza que 2021 vai ser bem melhor. Valeu!